Olá, meu nome é Amélia, auditora hoje da Receita Federal do Brasil, estou aposentada agora há um ano, mas a nossa origem, minha, da Guilhermina, é como auditora da Receita Previdenciária. E aí, nesse sentido, a preocupação hoje, com esse desmonte de tudo que nós vimos até agora, eu, pessoalmente, vejo essa reforma da Previdência, tão grave quanto ela, já foram duas situações que passaram no final agora de 2015, início de 2016, e passaram na calada da noite, assim como vem passando essa, que foi a reformulação da DRU, que a sociedade, a maior parte da sociedade desconhece, mas já foi, assim, uma medida de mão verdadeira nas vertas previdenciárias. Porque as vertas previdenciárias, na realidade, elas têm um carinho, um impedimento para que esses valores fossem utilizados para qualquer outra finalidade. E a DRU veio fazer exatamente isso. Então, hoje, qual é a realidade que nós temos? Através de uma emenda constitucional também já aprovada, já tramitou, já passou no Congresso, 30% da arrecadação das contribuições sociais, o governo faz com ela que o que quer. E a segunda grande facada veio com a PEC, a limitadora dos gastos públicos, que, na realidade, também foi uma enxovalhada, porque ela vem diretamente afetar os gastos primários, dentre os quais a previdência social é a principal. Então, assim, o que nós temos aqui como cenário hoje é muito preocupante. E eu estava aqui conversando com o Armando antes da gente iniciar. Assim, a única solução que a gente vê hoje para esse Congresso desenfreado realmente é a participação popular. E é por isso que nós estamos aqui, através do Sindicato, para tentar participar e trabalhar junto com a sociedade, mostrando e fazendo chegar a essa sociedade, para que ela tenha conhecimento da gravidade do momento que está sendo trazido por essa reforma da previdência.